Oi meus amores, olha eu aqui de novo, eu estava com saudade de vocês e muito obrigada pela compreensão, pelo carinho de todos, tá bom? E a receitinha que eu vou fazer hoje é de sorvete de açaí, tá bom? Então vocês já conhecem a base e mesmo aqueles que não conhecem eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Junto com a receitinha. Então vamos passar os ingredientes da início a nossa receitinha. Aí como sempre para não fazer só um sabor, para a gente ficar tomando só um sabor para um sabor de sorvete, então eu faço sempre dois ou três, mas hoje eu vou fazer só dois sabores. Mas se vocês quiserem fazer três sabores, vocês pegam, cortam três partes iguais. Lá nos outros vídeos eu estou ensinando como fazer. Aí aqui eu vou dividi-la no meio e vou fazer um sabor de açaí e o outro de coco queimado. Então aqui eu tenho a base para sorvete que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, já falei. E vou usar a polpa do açaí, olha só, comprei um litro e vou dividir no meio, vou usar só metade para bater junto. e três colheres de sopa de açaí e vou usar uma colherzinha de chá de emulsificante, tá bom? E o outro sabor eu vou fazer igual com coco queimado. Então vamos colocar na batedeira, aí eu vou pegar, vou cortar aqui vou dividir no meio, vou dividir no meio, vou dividir no meio, igual. É, deu um problema aqui, tive que esperar, mas tá bom, descongelou totalmente, essa daqui tá bom, olha só. Vamos colocar na batedeira toda a nossa base. E aí enquanto eu vou bater na outra, eu vou voltar essa outra metade para o congelador. Pronto, já coloquei a base para sorvete, agora eu vou colocar a polpa do açaí. Quem mora no Nordeste é bom porque lá já tira do pé, né, usa a polpa já fresquinha, né, ótimo para usar. Eu comprei no supermercado, gente. Vou colocar aqui a metade. Eu vou transferir para essa bacia aqui, porque a da batedeira é pequena, então vou transferir para essa, ok, meus amores? Rapidinho, antes que minha base descangela toda e minha polpa também. Eu tirei, eu tirei meia hora antes, para dar uma descongelada e vamos lá. Desculpa aí, vou colocar metade só da polpa e vou bater na batedeira de 15, deixa eu colocar a polpa também de volta na geladeira para não descongelar. Vou colocar o pó para sorvete de açaí e vou colocar uma colherinha de emulsificante. Agora vamos bater na batedeira de 10 a 15 minutinhos, ok? Pronto, bati por 10 minutos, olha só. Tá vendo? Dá para ver direitinho. Agora eu vou colocar aqui nos meus potes. Esses potinhos aqui, gente, é de 250 ml, tá bom? Não vamos encher até na tampa, que é para a tampa não pegar, para não ficar feio, né? Aqui, mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou dar uma batidinha, né, para a tampa não pegar. Mais um pouquinho. A tampa pegou um pouquinho, mas olha só. Tá vendo? Agora eu vou fazer assim com todos os meus, encher todos os meus potinhos, ok, meus amores? Olha só, meus amores, olha, deu. Só com a minha receita deu 12 potinhos de sorvete e meio, viu? Porque não deu para encher direito esse daqui. E eu vou levar na geladeira por 6 horas para congelar. Teve uma amiguinha lá que colocou, que disse que ela fez o sorvete dela e não congelou. Gente, a minha geladeira congela até feijão, pedra, folha de papel. Então tem que dar uma olhadinha na geladeira para ver se não está com defeito. Porque geladeira congela tudo, gente. Se colocar, como se congela água, né, que não vai congelar uma coisa cremosa, né? Então é isso. E eu vou levar por 6 horas. E depois eu vou fazer com a outra metade a mesma coisa da base. Agora eu vou fazer a mesma coisa com coco queimado. E você pode, com essa base, você pode fazer o sabor do sorvete que você quiser, ok? E tem um... Então eu vou bater aqui. Volto já. Olha só, vou fazer a mesma coisa com o de coco queimado. Vou colocar aqui dentro. Esse daqui, ó, não deu mais volume porque aquele lá eu coloquei a base, aliás, a polpa do... Como é que se fala, gente? É do açaí, hein? E você não coloca muito emulsificante porque se você colocar muito emulsificante vai ficar muito cremoso e não vai ficar muito saboroso o seu sorvete, tá bom? Porque ele deixa muito cremoso. A função do emulsificante é pra deixar cremoso e aumentar o volume. Ó, deu uma sujou aqui. Cuidado pra não sujar, pra seu cliente não... É, não reclamar, né, que tá sujo. E como tem uns amiguinhos lá fazendo pergunta e o... A liga neutra é pra evitar criar cristais de gelo e descongelar com facilidade quando estiver fora da geladeira, tá bom? A função da liga neutra é essa. Pra evitar criar focos de gelo e evitar que descongele com facilidade quando estiver fora da geladeira, tá bom, meus amores? Então vou terminar de encher aqui e aí qualquer dúvida vocês deixem o comentário aí embaixo que eu respondo as perguntas de vocês. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar com a família e... Ó, tem dois aqui... Compartilhar e se inscrever no meu canal, tá bom, meus amores? Vou terminar aqui e vou deixar também por seis horas no congelador. Olha só, meus amores, já passaram... Agora que tá com quatro horas, só que aí quatro horas de crise, né? Aliás, quatro não, cinco horas de crise. E... Quanto mais tempo ficar, mais leitura ele vai ficar, né? Olha só. Tá uma delícia, o sabor maravilhoso. Esse daqui é o de açaí e esse daqui é de coco queimado. Olha só como fica macio. Tá todos numa delícia. Olha só, maravilhoso. Muito bom mesmo. Viu? E eu esqueci quantos potinhos rendeu. Vou contar de novo pra vocês verem quanto. E eu vou pegar e vou colocar... Se você for servir o de... De açaí, você coloca frutas em cima e sai mais caro, né? Com frutas. Assim você pode vender de três a cinco reais. E se você colocar frutas com leite condensado e coloca o... O leite em pó por cima, né? Você coloca o leite em pó por cima. Você pode vender de cinco a seis reais, se a pessoa preferir, né? Você coloca uma bananinha, um kiwi, uma uva sem semente. Aí coloca leite em pó, leite condensado, fica maravilhoso. Uma delícia, gente. A imagem pra mim aqui tá indo um pouco escura. Não sei pra vocês, né? Mas aqui, ó. Esse daqui, como eu já tinha dado uma glicicadinha, que eu não aguentei pra ver se... Já tava dura e acabei comendo um pouco, né, gente? Aí eu vou colocar aqui uma bananinha. Aí você coloca kiwi, banana, você coloca... Isso é, depende se você gostar e se seu cliente gostar, tá bom? Aí você coloca leite condensado e... Aqui eu não vou colocar leite condensado, mas aí você pode jogar leite condensado aqui em cima da banana e colocar leite em pó. Assim. Tá bom? Dependendo do seu cliente. E se fizer isso, você já cobra mais caro, né? Pra valorizar o seu trabalho e o que você gastou nos ingredientes. Aí eu vou provar aqui pra vocês verem, gente. Muito bom. Eu já provei e tá uma delícia. Maravilhoso. Hummm. 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 Maravilhoso, gente. Se eu pudesse eu ficava aqui, ó, até... Hummm. Muito bom. Vou provar o outro. Agora eu vou provar o de coco queimado. Hummm. Hummm. Maravilhoso. Hummm. 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 E também, como eu já tinha falado, a liga neutra, ela é pra não criar aqueles flocos de gelo e pra evitar que descongela com facilidade. Olha só, tá aqui fora, mas não tá descongelando com facilidade. Porque a função da liga neutra é essa, não deixar descongelar com facilidade e não, como é que se fala, e não deixar criar flocos de gelo, tá bom? Então, eu vou mandar um beijinho pra algumas pessoas aqui, que eu anotei o nome, tá ok, meus amores? E a quantidade de potinho que rendeu essa receita, gente, com essa base rendeu 23 potinhos de 250 gramas, tá bom? De 250 ml, ok? E o meu beijinho de hoje vai pra Lucy Cleide e sua filha Fernanda. Beijo lindinha, se ela me manda beijinho pra filha dela, né? E um beijo pro Gino Gascon. E um beijo pra Leide Sena, Merinha Vieira, Cleide Tita, Sakura. É Dilma Ferreira Leite, Ângela Sarte, Ângela Sarte, é Dilma Ferreira Leite, né? Já falei aqui. É de Mara Lemos Nogueira, Sandra Bucão. Beijo lindinha. Dá pra salvar seus comentários. Você sumiu, né? Que bom que tá de volta. Espero que não suma mais, né, Lundia? A não ser que seja por uma boa causa. Eu também sumo de vez em quando, né? Então, fica elas por elas. Aí aqui, Sandra Oliveira. Solange Lopes. Aí agora aqui, Ana Cristina Prachedes. Fernanda Rodrigues de Paula. Aí agora aqui, gente. O nome da mocinha aqui, a minha letra é péssima. Eu anoto, aí eu digo que eu vou entender escrevendo rápido e acabo numa... É a Mirela Barros. Mirela Barros e Cleiton Vulcão. É Falcão, gente. Desculpa. Um beijão no coração de todos. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar com a família. E de se inscrever aqui embaixo. E o link dos outros vídeos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Junto com a receitinha, meus alunos. Ok? Da base do sorvete. Espero que vocês tenham gostado. Tenho uma grande saudade de vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas... É... Bem explicadinho. Com dicas pra vender, tá bom? Como vocês venderem. Beijão. Tchau, tchau. Eu lembrei, meus amores. Mais uma coisinha que eu ia falar. Dependendo da região, vocês vendem de R$2,00 a R$50,00 a R$5,00. Dependendo da sua região, se não... Das condições das pessoas que moram no seu bairro, tá bom? Depende de bairro pra bairro. De cidade pra cidade, tá bom? Um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de deixar seu like.